Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar para vocês como fazer um número personalizado, um número usando um balão metalizado. Nós vamos personalizar esse número usando aqui, olha, confete, tá vendo? Esse confete, tá? É da marca Mundo Bizarro, é um confete bem pequenininho, de ótima qualidade por sinal. Nós vamos usar ele, nós vamos usar também uma bomba manual, nós vamos usar um pincel, certo? Cola branca, tá? Essa cola branca, cola branca tradicional. Ou se você já trabalha com balão personalizado, você pode estar usando o balão migui, tá? O balão migui aqui, olha, até amassadinho meu, porque eu uso muito. O balão migui também cola e faz um excelente trabalho também. Então, nós vamos começar. Aqui eu vou usar um número metalizado de 40 centímetros, tá? Ele tem 40 centímetros. Eu vou iniciar agora, eu vou inflar ele, tá? Eu prefiro fazer com ele inflado já. Então, eu vou pegar a bomba manual e vou colocar aqui, olha, no gargalo dele, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, vou colocar. E aqui a gente vai inflar esse balão. Pronto. Aqui está o nosso balão inflado. Aqui eu já coloquei a cola, tá? Essa cola para balões, balão migui que eu estou usando. Ah, Juju, eu não tenho esse migui, eu não tenho o migui. Você pode usar uma cola branca comum, tá? Eu estou usando o migui, então vamos lá. Aqui eu vou passar ele no pincel e vou espalhar ele no balão. Vou fazer somente um lado, mas se você preferir fazer dos dois, você espera secar um lado e faz o outro. Pronto. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um papel embaixo aqui do número, tá vendo? Porque depois eu vou reutilizar aqui o confete, ó, confetinho, e eu vou assim jogando no número. Você vai aplicando. Eu já fiz o número personalizado usando cola branca, tá? O efeito fica bom? Fica bom também, só que demora para secar, tá? Diferente do migo que eu estou usando. Você já vê que não vem nenhuma cola nele. Sempre vai ter alguns espaços, isso é normal. Aqui no meu ficou. O que eu vou fazer? Eu vou fazer? Eu vou dar uma viradinha, certo? E vou aplicar aqui a cola, tá vendo? Forma delicada. E vou aplicar aqui, ó, o confetinho, tá vendo? Você aplica o confete. Depois é só você dar umas batidinhas. Essa sobra, a gente vai dobrar a cartolina e vai despejar de novo na vasilinha, no potinho, no saquinho que você tiver armazenado o seu confetinho, tá bom? Então, pessoal, agora é só aguardar a secagem do balão, porque ele precisa estar bem sequinho, para a gente poder colocar, formar a base para colocar o número. Agora, pessoal, nós vamos fazer a base para colocar o número. Aqui eu estou usando duas duplas infladas na polegada 5, tá? É balão número 9 inflado na polegada 5. Aí, então, nós vamos fazer, assim, um conjunto, certo? Aqui. E eu já vou colocar o pezinho. É um pezinho de água, tá? Vou dar um nozinho. Agora, aqui são balões dourados inflados na polegada 3. Vou pegar a bolinha de água e vou dar uma voltinha. Como é que se fala? E vou dar um nozinho. Vai ficar uma base. A base já está pronta. Depois, nós vamos fazer o acabamento. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer esse trilho de balões aqui, ó, tá vendo? Usando um balão apenas. Aqui é o balão número 5. E eu vou inflar ele. Aqui, ó. Vou dar uma esvaziada, porque eu não quero ele tão cheio. Eu quero pequenininho. Tá? Vou dar um nó. Certo? Aqui. O nó. Eu não quero um nó muito rente aqui na base do balão, e sim no gargalo, tá? Agora, eu vou fazer uma bolinha. Aqui, ó. Eu vou puxar o ar. Assim, ó. Uma bolinha. Viro do outro lado. Dou mais uma apertada aqui, ó. Aqui. Dobro. Aí, nós temos três. Pego o gargalo. Dou uma voltinha aqui. E outra aqui. Não quero que fique esse formato esquisito. Não parece uma bolinha. Então, vamos dar umas apertadas nele. Pra que ele fique mais redondinho, né? Não fique aquele formato estranho. E fica assim, ó. Viu que bonitinho? Aqui, ó. Isso daqui dá um ótimo acabamento nos seus arranjos. Então, agora, nós vamos colocar o balão. Aqui, eu estou usando um pedaço mesmo de latex, ó. Era um balão que eu cortei no meio. E vou colocar porque eu queria da mesma cor. E eu não tinha balão 260 da mesma cor. Então, eu peguei um balão normal, cortei no meio e estou usando ele, ó. Aqui. Estico ele. E dou umas voltas. Agora, nós vamos colocar o balão personalizado na nossa base. Vamos lá. Lembrando que é da mesma forma que a gente colocou os balõezinhos iniciais. Poderia até colocar ele depois, tá, pessoal? Se você achar melhor. Aqui. Aqui. Aqui.